Bom pessoal, muito boa tarde. Nessa terça-feira, com muita honra, venho aqui receber o presidente Jair Bolsonaro no aeroporto de Congonhas, para declarar o meu apoio e o meu voto nesse segundo turno ao presidente Bolsonaro. Durante toda a eleição de primeiro turno, eu disse que São Paulo é um estado desenvolvido, é um estado que dá oportunidade a todos, que ajuda quem precisa, porque o PT nunca governou o nosso estado. E essa mesma avaliação eu faço em relação ao Brasil, que eu não quero para São Paulo e muito menos eu quero para o Brasil. Portanto, o meu apoio incondicional, o meu trabalho nesse segundo turno, para que o presidente Jair Bolsonaro possa se reeleger e continuar comandando ao lado da população os destinos dessa nação. Assim como aqui no estado de São Paulo, declarando o meu apoio, o meu voto pessoal e incondicional a candidatura do governador Tarcísio de Freitas, porque enxergo também nele, não só o bom trabalho para São Paulo, mas também a condição de evitar que o Partido dos Trabalhadores ganhe as eleições aqui em São Paulo. Então, com muita alegria, nessa terça-feira, o apoio ao presidente Jair Bolsonaro e ao candidato e governador Tarcísio de Freitas, declarado, e agora ao trabalho para ganharmos as eleições e poder deixar São Paulo e o Brasil em ótimas mãos. O senhor deve subir no parlamento. Bom, primeiro agradecer ao governador Rodrigo o apoio, apoio muito importante para o presidente Bolsonaro e para mim. De fato, o estado de São Paulo é um estado que vai muito bem, é um estado que tem políticas públicas que precisam ser preservadas. A gestão PT, onde esteve, já se mostrou inadequada. Uma prova é o que aconteceu na capital, em São Paulo, na gestão do Haddad como prefeito. Não é isso que a gente quer para o estado e não é isso que a gente quer para o Brasil. Nos últimos anos, o Brasil enfrentou crises muito severas, saiu fortalecido. É um país que está crescendo, é um país que está gerando empregos, que está gerando oportunidades, é um país que está conseguindo combater a inflação, porque houve coragem, houve aprovação de reformas para o mercado e é um país que está se desenvolvendo. Nós temos tudo para aproveitar excelentes oportunidades e não podemos dar o passo para trás. Então, essa é uma grande união de forças pelo Brasil. É uma grande união de forças pelo estado de São Paulo, pela prosperidade.